Mensagem dos Anjos Raízes Vibracionais Canalizada por Ann Albers 11 de fevereiro de 2017 Raízes de vibração saudável criam um mundo exterior saudável. Muitos de vocês estão preocupados com o estado do mundo. Você está preocupado com a sua paz, com a sua segurança, com a sua economia, e com o seu ambiente. Você está preocupado que as ações daqueles no poder possam afetá-lo de maneiras adversas, e espero que elas o afetem de maneiras positivas. Ouvimos muitos de vocês perguntando, para o que está indo o mundo? A partir de nossa perspectiva, o mundo foi sempre uma mistura de luz e de escuridão, de verdade e de mal-entendidos. Sua terra, querido, é uma escola em que cada um de vocês, sem exceção não importa o quanto obscuro ou iluminado possa parecer, está tentando encontrar o seu caminho de volta ao amor. A terra é uma sala de aula, em que você estuda o seu eu superior. Você olha nos espelhos da vida ao seu redor e decide o que deseja manifestar. Será que irá escolher o amor ou o medo? Irá resgatar o seu poder divino para criar a sua vida como deseja que ela seja, ou irá entregar o seu poder aos outros ao seu redor? O que você vê nas notícias de hoje, esteve sempre presente. A única diferença entre agora e os tempos passados é que você tem acesso às informações que antes estavam ocultas. Para melhor ou pior, você está vendo a ganância, a intolerância, o fanatismo, a separação e os dramas de controle que sempre aconteceram, mas, muitas vezes, em segredo. Agora você tem a oportunidade de encarar estas coisas diretamente e se perguntar, será que eu desejo capacitar a ganância em minha própria vida? Será que desejo apoiar a vibração da intolerância? Desejo amar ou criar divisões, tanto em mim mesmo, como no mundo exterior. Afim de curar o fanatismo, deixe de condenar isto que surge dentro de si mesmo. Afim de curar o ódio, deixe de lado a autocrítica. Afim de curar a ganância, permita-se a abundância e seja grato. O que você deseja curar no exterior, você deve tratar as raízes, em cada um de vocês. Não faz muito bem odiar os que têm ódio, discriminar o preconceito, e condenar aqueles que condenariam os outros. Ao julgar e corrigir os outros, você pode podar os ramos do problema, mas, ao mesmo tempo, está enfraquecendo as suas raízes vibracionais. Em vez disto, ame a luz em todos os seres, não importa o quanto eles possam parecer confusos ou obscuros. Imagine abanando as chamas da centelha divina dentro deles. Ore pela sua elevação. Ore também por sua própria elevação, querido, pois uma única alma que esteja à luz do amor e da verdade, está no poder muito mais poderosamente do que um exército de almas perdidas na escuridão. Deus os abençoe. Nós os amamos muito. Os Anjos O que é 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 o que